O INSS Instituto Nacional do Seguro Social retoma a partir do dia 22 de fevereiro as missões dos Previbarcos Manaus Flutuante 1 e 2. As viagens foram suspensas em 19 de janeiro deste ano devido ao agravamento da Covid-19 no estado do Amazonas. As missões vão estar de volta no município de Boca do Acre, em Guajará. As unidades móveis flutuantes da Previdência Social prestam os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Atualmente, o Instituto conta com cinco dessas embarcações, além das duas que navegam nos rios do estado do Amazonas, há duas no Pará e outra em Rondônia. Juntos, os barcos possuem capacidade para até 300 atendimentos por dia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.